Transcrição e Legendas Pedro R. Mandelão, favelão, onde a foda vai no chão? Mandelão, favelão, deixa a gente lá, vai no chão? Mandelão, aceluna pelas batidas na luzes da mente que eu te faço M shorts 앞, os janveiros da conversa é verdadeira da vida Vivo de Manchu, dos jovens com o coração Viva toda batidão, enorma batidão Viva toda batidão Se não seja tipo 12, nossa mente é brigante Vai passar por três e nos trazem Irã e a batata, querido, vai ver o que é bom Tenta babão de trigo, desce babão Tenta babão de trigo, desce babão de trigo, desce babão